A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação do desembargador Alexandre Ramos do TRT de Santa Catarina para cargo de ministro do Tribunal do Trabalho. Com 17 votos favoráveis, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou a indicação do desembargador Alexandre Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Durante a sabatina, os senadores elogiaram a atuação do desembargador ao longo de toda a carreira. Com a aprovação na CCJ, agora a indicação do nome do desembargador vai ser submetida ao plenário da Casa. Se aprovada, Alexandre Ramos vai tomar posse como novo ministro do TST. Ele ocupará a vaga aberta com a aposentadoria do ministro João Oresti Dallazen, que ocorreu em novembro de 2017. Com muito empenho, competência, apoderação, diálogo, respeitando já toda a construção, a tradição que o Tribunal Superior do Trabalho tem, eu quero contribuir para que no colegiado a gente defina de fato o melhor perfil de jurisprudência trabalhista para o desenvolvimento do Brasil. Legenda Adriana Zanotto